Boas-vindas a mais um SAC, o nosso serviço de atendimento ao Curioso. E no vídeo de hoje, a gente vai responder se pode ou não entrar na água depois de comer, se qualquer sabonete mata bactéria, de onde é que tiram aquele valor de referência dos exames de sangue e será que existe efeito contrário ao placebo? Bora começar? Siga meus bons! O Dudu perguntou Oi Laura, amei a pergunta sobre beber líquidos durante a refeição. Minha avó sempre repete isso em qualquer almoço de família. Eu tenho uma outra pergunta que também tem relação com comida e vó. É verdade que podemos ter congestão se entrarmos em um rio ou piscina depois de uma grande refeição? Tipo um almoço? Vamos lá, vamos nós começar o vídeo com o quê? Com as vós e as mães me caçando de novo? Mas não, não existe nenhuma base científica para essa recomendação. Ah, eu sabia! Aí no sentido de entrar na água ou se molhar depois de comer. Porque algumas pessoas dizem até que não pode nem tomar banho, não pode tomar cabeça depois de comer. Mas não, não tem problema essa questão de entrar na água. O que acontece é que depois de comer, o seu estômago e o seu intestino vão pedir mais sangue para o corpo. Porque precisa de mais sangue para fazer a digestão. Se você decidir fazer uma atividade física intensa depois de comer, tipo nadar, sei lá quantos quilômetros, ou correr, não sei quantos quilômetros, aí os seus músculos vão começar a pedir mais sangue para o corpo também. E aí eles vão o quê? Competir com o sistema digestório. E aí o corpo vai ter que fazer o que toda mãe faz um dia na vida, que é ter que dividir a tensão. Então vai ter que dar sangue para o sistema digestório e para o sistema muscular ao mesmo tempo. Vivir uma vida inteira, só para eles, acabou. E aí corre o risco de quê? Corre o risco de um ou de outro ficar com menos sangue do que precisa. Se isso acontecer, você vai ter uma câimbra, se faltar sangue no músculo, ou você vai ter uma indigestão, se faltar sangue no seu sistema digestório. Mas isso é o quê, gente? Atividade física intensa. Só entrar na água não vai exigir trabalho dos seus músculos nesse nível. Então não vai precisar ir muito mais sangue para eles, não vai ter essa grande competição de sistemas pedindo sangue para o corpo. Só entrar na água, ficar ali relaxando, brincando depois de comer, seria o mesmo que você dar uma caminhadinha depois do almoço, o que todo mundo diz que é bom, inclusive. Então não tem perigo nenhum. É só você não resolver querer atravessar e dar, sei lá, quantas voltas na piscina olímpica que está tudo certo. Essa é a pergunta. A Letícia disse o seguinte. Me surgiu uma dúvida. Qualquer sabonete, sabão ou detergente são capazes de matar micro-organismos ou apenas os antissépticos. Parabéns por mais um excelente vídeo. Vocês nunca nos decepcionam. Espero continuar não decepcionado, né, Letícia? Eu não sei se você vai gostar muito da minha resposta. Mas mentira, você vai gostar sim. Qualquer sabonete ou sabão ou detergente, que é tudo nome diferente para a mesma coisa, é capaz de matar micro-organismos. Não é só o antisséptico que faz isso. Antes de eu explicar isso melhor, deixa eu só esclarecer, antes que vocês venham aqui nos comentários, que eu disse que sabão, sabonete e detergente é a mesma coisa, no sentido de que todos têm o mesmo tipo de molécula como princípio ativo. Todos têm lá um tenso ativo, que é uma molécula que liga tanto com a gordura quanto com a água. O que muda entre eles é a formulação, que vai ser específica para cada uso. Então, se é para lavar louça, é uma formulação. Se é para lavar seu corpo, é uma formulação. E se é para lavar a roupa, é outra formulação. Mas qualquer tenso ativo é capaz de matar micro-organismos, quebrando a capinha deles. Que é como se fosse uma pele que mantém a célula protegida. Eu e a Flávia Masson, que é a farmacêutica por trás do flavonoide, a gente explicou isso num vídeo bem fofinho, e eu deixei o link para vocês verem aqui na descrição desse vídeo aqui. Os sabonetes antissépticos ou antibacterianos, eles têm componentes a mais, além do tenso ativo, que também mata os micro-organismos. Só que até hoje não existe nenhuma evidência de que eles são melhores do que um sabonete comum. E ainda por cima, além de não ser melhor, eles ainda podem acabar selecionando bactérias resistentes, o que a gente nunca quer fazer, não é mesmo? Claro que tudo isso que eu estou falando aqui é no contexto das nossas casas, desses produtos que a gente encontra no mercado. Inclusive, tem países que já proibiram a venda desse tipo de sabonete antisséptico, porque podem selecionar bactérias resistentes. Agora, num ambiente hospitalar, de cirurgia, de procedimentos no corpo, que precisa realmente de um ambiente estéreo, aí vão ter sabonetes que são mais potentes, porque ali a gente precisa ter asepsia, tá? E aí vão ter componentes que são antissépticos. Espero ter respondido. Próxima pergunta. Eu não sei qual que é o nome desse arroba aqui. Ever Ramos? Vera Ramos? Eu não sei. Ever Ramos perguntou. Meninas, tem uma dúvida. De onde vem aqueles valores padrão dos exames de sangue? Especialmente quanto ao colesterol. De onde vem aqueles valores da escala de risco? Obrigada, adoro vocês. Muito obrigada. Bom, valores de referência ou valores padrão de todos os exames vêm de estudos que avaliam grandes populações e tiram uma média dos valores que foram encontrados na maioria das pessoas. É por isso, inclusive, que o valor não é um valor único. É um intervalo. Então, não é tipo, ah, hemoglobina boa é hemoglobina 14. Não. Hemoglobina boa é hemoglobina que está entre 12 e 16, porque pode ter toda essa variação. Junto com a média vem o que a gente chama de desvio padrão, que é quanto aquele número pode variar para baixo ou para cima. Então, os valores de hemoglobina podem estar entre 12 e 16, que vai estar dentro do esperado. Então, lembrem que são sempre intervalos de referência e nunca valores fixos de referência, tá? E aí, esses valores da escala de risco que você perguntou, eles vêm do mesmo lugar, de estudos populacionais, que dão uma média para a gente trabalhar. Isso facilita bastante a nossa vida. Mas o problema é que, se a população que for selecionada para entrar nesses estudos não for representativa, vai se estimar um valor de referência, um intervalo de referência, que pode não ser verdade para todo mundo. E tem um exemplo muito bom disso, muito bom no sentido de ser ilustrativo, que é o valor de referência da proteína C reativa, que é uma proteína que aumenta no sangue quando tem uma inflamação em andamento. Só que pessoas afrodescendentes tendem a ter valores muito baixos dessa proteína, mesmo quando tem uma inflamação em andamento. E se a gente olhar só para esse exame, só para a proteína C reativa, sem investigar a pessoa clinicamente e juntar outros exames, a gente pode dar para ela um diagnóstico errado. Para alguns exames, a gente já sabe disso e já tem muito claro que os valores variam muito com a idade, se a pessoa está gestante ou não, dependendo da etnia da pessoa. Então, já tem valores de referência separados para isso, para a gente poder interpretar os resultados direitinho. E é importante também dizer que resultados do exame fora do intervalo esperado não quer dizer que você tem alguma doença. Dá para ter resultado fora do intervalo e não ter doença nenhuma e dá também para ter doença com os resultados lindamente dentro do intervalo. Justamente por conta dessas variações entre as pessoas que eu expliquei. É, é complicado. É por isso que exames de sangue só têm validade se eles forem interpretados dentro de um contexto clínico. Não serve de absolutamente nada pedir 30, 50 exames de sangue sem ter uma pergunta clínica. Fuja de profissionais que pedem dezenas de exames sem justificativa. Os exames devem ser pedidos para responder uma pergunta. Então, vou dar um exemplo muito claro aqui, que está até fora do meu roteiro, estou inventando agora. Estou me sentindo cansada, meu cabelo está caindo, minhas unhas estão fracas e eu estou um pouco pálida. Esses sintomas casam com uma possível anemia por deficiência de ferro. Então, a minha pergunta clínica é, eu tenho anemia por deficiência de ferro? E aí, o que a pessoa que está me acompanhando vai fazer? Ela vai assim, hum, será que a Laura está com anemia? Deixa eu pedir esses exames aqui que vão me dizer isso, que são um hemograma, uma dosagem de ferro, uma dosagem de transferrina, uma dosagem de ferritina, que são coisas relacionadas ao estoque, armazenamento e transporte de ferro no corpo. Pode, de repente, pedir também alguns hormônios, porque esses mesmos sintomas também podem aparecer, por exemplo, no início de hipotiroidismo, podem aparecer no início de deficiência de vitamina D. Então, eu tenho essas perguntas clínicas. É anemia? É hipotiroidismo? Ou é deficiência de vitamina D? E aí, eu peço os exames de sangue para me responder a essas perguntas. Se eles derem a resposta, ah, não, é deficiência de ferro, ou não, é deficiência de vitamina D, maravilha, eu vou lá, dou o suplemento de vitamina que aquela pessoa precisa, e show. Do balacobaco? Ah, não, está tudo normal, deve ser alguma outra coisa. Aí sim, eu vou começar a pedir outros exames que possam me ajudar a entender aquele quadro. Só pedir exames por pedir exames, não tem sentido. Não corroborem com profissionais que façam isso. Fujam dessas pessoas. É isso. Militei um pouquinho na análise das clínicas, porque essa é literalmente a minha área. Então, é isso. Próxima pergunta, que inclusive é a última pergunta do vídeo. O Irão perguntou, Olá, Lauriana, os vídeos do SAC são ótimos, porque abordam resumidamente vários assuntos. É essa a ideia. Tenho uma dúvida sobre o efeito placebo. Se uma pessoa pode tomar um remédio sem princípio ativo e curar algum problema, aí, entre parênteses, talvez de origem psicológica, o contrário também pode acontecer? Explico. Uma pessoa pensa, ih, esse doce vai me engordar, ou, hum, esse salgadinho vai levar minha pressão entre minhas veias. Tem mais chance dela engordar ou ficar doente? Há estudos nesse sentido? Obrigada e um abraço. Um abraço pra você também, meu querido. Mas, sim, existe o efeito contrário do efeito placebo, e ele se chama efeito nocebo. Ele é literalmente o contrário mesmo. A pessoa, ao invés de achar que alguma coisa vai fazer bem, ela acha que vai fazer mal. E ela começa a ter sintomas dos efeitos adversos, por exemplo. Os dois têm origem psicológica, e os dois ainda são bem pouco entendidos pela ciência. Tem estudos, inclusive, de efeito placebo, em que a pessoa sabia que ela estava tomando placebo. Ela sabia que era placebo. E, mesmo assim, ela teve uma melhora no que estava sendo medido. Que coisa, não? Então, a gente não tem efeito placebo só quando a gente não sabe que é placebo. Quando a gente sabe o que é, de repente, pode ter melhora também. Então, é um dos grandes mistérios de como as coisas funcionam, são justamente esses efeitos. Eu acredito que o efeito nocebo não aconteça como você descreveu. No sentido, tipo, Ah, vou comer esse biscoito aqui que eu ganhei, e ele vai me engordar porque ele tem muita gordura. Não. Isso de a pessoa engordar porque achou que o salgadinho ia fazer mal, ou porque, né, o doce engordar, é um resultado de uma coisa muito mais complexa. Engordar é acumular gordura ao longo do tempo. Então, no meu entendimento, eu não teria uma relação tão direta de, né, tipo, comer alguma coisa achando que vai engordar e aí começar a acumular gordura por conta disso. Seria um efeito mais de outro aspecto. Vou dar um exemplo pra ver se vocês conseguem entender. Um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa que tem sensibilidade a dipirona. Isso é normal, superfeitamente previsto, inclusive, na bula. Não é nada grave, mas a minha pressão cai um pouco quando eu tomo dipirona. E como a minha pressão já é naturalmente mais baixa do que a média da população, então a minha pressão fica sempre regulando entre 10 por 6, 10 por 7, eu acabo sentindo mais o efeito de cair a pressão e passo mal. Isso é esperado, tá? Então, isso é manejável. Só que uma vez eu fui parar no pronto-socorro porque eu tava com 42 graus de febre. E eu não estou exagerando. Era realmente 42 graus de febre. Minha mãe achou que o termômetro tava quebrado. E eu tava delirando, já tava próximo de ter convulsão. Meu Deus do céu! E pra tentar baixar minha febre rápido, eles me deram dipirona na veia. E aí a minha pressão caiu de uma vez só. E eu desmaiei. Esse episódio todo me traumatizou bastante. E mesmo sendo farmacêutica e sabendo que eu desmaiei por conta das circunstâncias, das combinações das coisas, e que não foi só a dipirona em si, eu até hoje não tomo dipirona porque eu tenho medo de desmaiar de novo. E como o efeito nocebo é muito real, é capaz, inclusive, de eu desmaiar por causa do efeito nocebo. Porque eu já acho que eu vou desmaiar. E não por causa da dipirona em si. Consegue entender que é um efeito bastante psicológico mesmo? O efeito nocebo também pode acontecer se você, de repente, olhar uma pessoa passando mal na sua frente, fazendo algo que você também tá fazendo ou vai fazer. Por exemplo, vocês estão na fila da vacina, e aí a pessoa tomou a vacina na sua frente. E aí ela terminou de tomar a vacina, e ela começou a se sentir mal por alguma razão. Às vezes até por próprio medo de tomar vacina. E aí se você já tava com medo de tomar vacina, e vê a pessoa passando mal também, você pode começar a ter os mesmos efeitos que ela, né, de repente, ah, começou a tremer, começou a sentir que ia desmaiar e coisas assim. Você pode começar a sentir a mesma coisa, porque ela reforçou o medo que você já tinha, e você começou a sentir esses sintomas. Que merda, hein? Isso, inclusive, aconteceu alguns anos atrás, quando começou a ser dada a vacina de HPV aqui no Brasil. Teve uma grande repercussão de que, ah, as meninas começaram a desmaiar, e teve vários casos em vários lugares do Brasil, porque uma passou mal porque tava com medo, a outra viu a outra passando mal porque tava com medo, e começou uma reação em cadeia delas desmaiarem. Teve uma grande investigação, e a conclusão foi efeito nocebo. Existe o dia que a gente conseguir descobrir como é que essas coisas funcionam, vem o Nobel aí, porque, olha, o negócio é complexo. Complexo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tive que fazer três tentativas para gravá-lo, né? Então, na terceira, o negócio fluiu. Na terceira, foi. Então, valoriza o meu trabalho aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, né? Ah, não fala com a minha família. Só joga lá o vídeo, causa uma treta. Se quiser causar uma treta, a primeira pergunta desse vídeo, causa treta de vó e mãe. Porque, assim, eu tenho certeza que muitas me maldiçoam. Talvez seja por isso que as coisas não estão dando certo na minha casa. Na minha vida. Enfim, fica aí o questionamento. Mas compartilha. Se você ficou com alguma dúvida, você me conta aqui nos comentários, né? E se você tem alguma outra dúvida que você quer ver respondida nessa série, me conta aqui também, que a gente pode selecionar a sua pergunta para um próximo vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo. Tchau. Essa é a quarta tentativa, eu acho. Ou terceira. Não sei. Acho que é a terceira tentativa de eu gravar esse vídeo. Porque na primeira, eu tive um problema com o microfone, que eu não tinha conseguido encaixar ele ou eu já estava gostando. Aí na segunda, eu comecei a ler o que eu tinha escrito e eu não gostei. Aí eu parei tudo, deletei os dois vídeos que eu já tinha gravado e reescrevi. E agora, agora acho que vai. Tchau.